Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos informações da versão global do Dragon Ball Zorocom Battle Dessa vez pessoal, pra comentar aí sobre aquela carta dos produtores, aquele recado mensal aí deles E dessa vez, pra trazer mais detalhes aí sobre o oitavo aniversário, justamente sobre a parte 2 Já tá rolando e em especial a data dos banners, né, que tem muita gente perguntando, né, pessoal se questionando e tal Os caras também fazem um mistério meio inútil ali, mas enfim A gente tem aqui a informação a respeito disso, né, nesse recado aqui, nessa mensagem que eles disponibilizaram Então bom, já pra gente tirar esse assunto aí do caminho A data dos banners tá pro dia 24 Aí não fala exatamente a hora, né, não sei se é madrugada do dia 24, se é madrugada do dia 25, né, enfim Dependendo de fuso horário, mas a questão é que nos próximos dias esses banners aí de Carnival estarão disponíveis E aí a gente vai poder aproveitar E lembrando, né, eu sou totalmente aí do time do Goku Eu vou aproveitar um pouquinho esse banner aí dele Diferente aí do Gohan no caso Até porque nesse... acho que nesse tipo de Carnival, na verdade, nesse formato aí de Double Carnival Eu acho que você tem que focar em um, tá? Eu acho que não dá pra ser como na Dokkan Fest que você consegue dividir Eu acho que nesse caso da Carnival é melhor você escolher, né, de acordo com os cards principais Que estão ali distribuídos e focar em um deles Não sei, eu acho que é uma coisa até relativamente nova, né, aí no jogo E nesse caso é totalmente inédito, né, uma Dual Carnival É uma coisa ainda pra gente ir estudando, né, e entendendo Mas eu particularmente faria dessa forma, tá? Focaria aí apenas em um banner Mas, então, o lance é esse, tá? O Gohan Kid e o Goku, cada um em seu banner Acompanhado ali de vários cards LR, né, alguns muito interessantes Então, é... Bom aí, vamos aproveitar, né Ver como é que essa sorte aí se desenrola nesses banners, né Tem uns cards LRs antigos Enfim, tem todo um conjunto ali pra você aproveitar Então, tô numa expectativa boa aí pra ver se eu consigo arrumar alguma coisa E no meu caso, esses banners aí é uma festa, né Porque eu não tenho tantos LRs de coin amarela assim, né Os LRs não exclusivos Então, nossa, o que vieram ali, acho que eu até contei outro dia Eu tenho mais de 20 Mais de 20 cards LR seriam novidade pra mim Então, realmente é uma festa aí Um banner como esse Bom, mas voltando aqui pra parte inicial Não traz muita coisa, né, ele só questiona aí se você tá curtindo a celebração, né Do oitavo aniversário E fala que a celebração tá longe ainda de acabar Então, continue jogando até o final E aí dá essa prévia aqui pros cards da parte 2 Aí, né, fala um... Dá um breve apelitivo aí, né Do que cada card faz, né Uma das suas principais habilidades Então, fala que o Gohan tem benefício aí de ser atacado, né Porque fortalece o Ki e a defesa E recebe mais ataque quando ele é atacado 5 ou mais vezes E por fim aqui É um card valioso, né Que consegue... Desenrolar ali, né Alguns turnos iniciais, né Alguns ataques a princípio E volta ali, né Com vingança, né Volta ali com sangue nos olhos Já por outro lado, o Goku Ele tem guarda ativa, né Por 6 turnos E se ele for atingido 5 ou mais vezes A defesa dele é fortalecida É... É... Uma verdadeira guarda impenetrável, né Mas... É... Bom, são alguns aspectos principais Aqui desses cards Eu acho o card do Goku um pouquinho mais interessante A gente vai aproveitar pra falar sobre eles também Antes da chegada aí desse banner Aí tem um eventozinho especial aqui Que ele... É... Traz as diferentes aberturas, né Aí da... Da série As músicas, as trilhas sonoras Tá A partir do dia 23 E aí você poderá curtir Algumas das mais famosas aberturas Como o Tchalá Retchalá E o Dan Dan Né E... Além disso Jogando o Burt Mode Conseguindo aquelas moedinhas, né Você poderá... É... Trocar por uma dessas trilhas, né Favoritas aí Sua E colocar como música de fundo É... Mas eu vi a turma comentando Eu nem sabia disso Eu vi o pessoal comentando Nesse post aqui mesmo Que... Depois do aniversário Eles tiram Essas aberturas, né As aberturas oficiais mesmo É... Não sei se é por alguma coisa de licença Sei lá qual o motivo Mas eles retiram E... E aí eu... Eu acho que eles substituem Por algum remix Alguma coisa Então... Puta bagulho idiota, né Você compra a trilha E aí depois Que acaba a celebração Some Tipo você pagou pelo negócio, né Gastou as moedinhas ali nisso E some Então fica a dica aí Não compre essas trilhas sonoras Porque senão você vai perdê-las Ou vai ficar com uma versão Fake aí delas Então... Não entendi Mas enfim Também pouco importa Nem jogo com a música no jogo Então... Vamo que vamo E aqui ó Um lance até interessante, né O... Aquele Friend Summon especial Que... É... De forma recorrente, né Aparece não tão frequente Mas... Já apareceu várias vezes Então aquele Friend Summon especial, né Que você tem recompensas Extras No caso aí poderão conseguir uns... É... Esse Friend Summon a gente não usa pra outra coisa Então... Acho que é uma boa aí aproveitar Sei lá Mas... Tá aí Então se você estiver precisando de Elder Kai Tá Você pode aproveitar esse... Esse Friend Summon Caso não tenha também, né De repente você tá voltando agora ao jogo Ou... Ou... Tá com uma conta nova Você poder aproveitar esse Friend Summon aí Pra puxar alguns cardszinhos É... Dos cards LR, né Ali nesse satã O... 17 e 18 E a dupla aí do Semi, né Como tá aqui na imagem Pra você ter aí na sua... Na sua coleção Então... Tem essa... Esse bônus aí também Lembrando que isso é exclusivo do Global, hein Na versão japonesa Nunca teve esse Friend Summon especial Já teve algumas versões bem caprichadas desse, velho Que você conseguia Gran Kai Elder Kai É... Medalhas Puts, era uma... Uma festa Eu lembro que eu gastei todos os pontos que eu tinha Ele foi... Nossa, uma tortura ali De Multisumo Porque... Era muito ponto Acho que eu devo ter uns... Um milhão e tanto aí Desse... Desse pontinhos aí Lembrando que em Friend Summon você consegue Toda vez que você conclui o estágio Né Você usa o card do amigo Aí você ganha 100 pontos A cada estágio você conclui Se você pega um card que é... Ghast, né Que não tá na sua lista de amigos Você ganha 50 pontos E aqui pra concluir Eles informam que... Tá programada a distribuição de 30 Dragonstones 3 Gran Kai de cada tipo 80 moedas aí do oitavo aniversário E muito mais durante o mês de agosto Então aproveite o oitavo aniversário até o fim Mais detalhes serão compartilhados no jogo E nas nossas mídias sociais, né Então fique de olho quanto a isso Tá, então é essa a carta dos produtores Aqui do mês de julho Bom, então... Trazendo o que realmente importa, né Que é a data aí dos banners Até pra tranquilizar aí a turma Que já tava... Né Ligadaça aí quanto a isso, né Tava pilhadona Mas tá aí, dia 24 de julho Vai chegar os banners da parte 2 E vamos aproveitar aí com certeza Beleza? Então, é... Bom, aqui é isso Não tem muito além disso pra... Pra acrescentar Só comente aí, né Qual que você tá mais na expectativa Tá, o Goku ou o Gohan É... Então, por alguns motivos, né Eu tô preferindo o Goku Eu achei o card dele mais interessante A super importante aí no jogo É... A construção do banner, tá Tem cards ali que me agradam mais Tem o card do... Do Goku Super Saiyan Lá do filme do Cooler Então, é um card que eu tô... Tô desejando desde a celebração mundial, né Que eu não... Não consegui aproveitar ali o banner dele Porque acabei focando Justamente no banner do Cooler E... E depois no banner do Metal Cooler, né Na parte 2 Então, tem ele Tem uns Amazufusion também Que é um... Um personagem que eu gosto bastante O card também é muito legal Então, são vários motivos aí Contribuem Pra eu aproveitar esse banner do... Do Goku Assim, no caso do Gohan Tem alguns cards feature ali Que eu já tenho Então, seria meio frustrante Conseguir eles Então, foco total no Goku E vamos que vamos Então, comente aí Qual que tá na sua mira Tá, qual que você vai... É... Aproveitar mais E também espero que tenham gostado Tá, se gostarem Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então, é isso aí Vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí